Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. O que eu trago hoje para apresentar para vocês é um filme, não é um livro, mas é um filme bastante interessante chamado Divertidamente, que foi lançado em 2015 pela Pixar. Eu não sei se você gosta de filme infantil, mas eu acho que deveria se dobrar e dar uma chance para esse aqui, que é muito bacana. Desenho animado antigamente era coisa de criança, mas um dia a indústria sacou que precisava também divertir os pais das crianças que iam ao cinema. E aí foi esse tiro certeiro aqui. Então começou a produzir os filmes com mensagens, tanto para as crianças, mas algumas mensagens mais inteligentes, mais sagazes, mais profundas, assim, para os pais. E aí, né, foi muito certeiro, foi bem bacana, porque inclusive engariou um público que não leva criança ao cinema. Eu, por exemplo, eu não levo mais criança nenhuma para o cinema, eu me levo. Eu não tenho mais filho pequeno, eu não tenho sobrinho, e pequeno, enfim, eu mesma, né, então eu vou, assisto, compro, coleciono, eu acho muito bacana. E esse filme aqui eu fiquei sabendo por acaso, naquelas intermináveis viagens aéreas, né, eu estava viajando, e aí eu passei, e falei, ah, deixa eu ver qual é o filme que vai me distrair, né, porque a gente não consegue muito conforto, assim. A hora que eu vi tinha esse desenho aqui, eu falei, divertidamente, né, aí eu falei, ah, eu vou assistir, então vamos ver como é que vai ser. E eu fiquei encantada, encantada com o filme. Quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi catar esse filme, e não tinha ainda, né, era lançamento para julho nos cinemas. E aí eu falei, bom, tem que esperar julho, né, para assistir o filme, e aí, aquela coisa de férias, né, cinema cheio, aquele inferno, eu fui deixando, assim, esvaziar um pouquinho, aí assisti, e a primeira oportunidade, encontrei o filme para comprar, já comprei, e assim, sou apaixonada por isso aqui. Bom, do que que ele trata? Como as emoções, elas agem na nossa mente, e qual a importância delas na nossa vida. Então, o filme trata da historinha da Hilley. Hilley é a brasileirada, tá? Então, a Hilley. E ela tem, são cinco emoções. Aqui, a raiva, a tristeza, o nojinho, aqui o medo, e a alegria. Então, essas cinco emoções básicas, elas fazem parte da vida da garotinha, então, o filme começa quando ela nasce, e cada uma dessas emoções aqui, vivenciadas, elas vão produzir memórias, e que no filme é representado por uma bolinha colorida, de acordo com a emoção vivenciada. Então, a bolinha vermelha é da raiva, é a memória da raiva, a bolinha amarela, é a memória da alegria, e assim vai. Então, ela vai crescendo, e vai se carregando de memórias, memórias, memórias. E aí, aos 11 anos, o pai dela é transferido do trabalho, e ela deixa o estado de Minnesota, e vai morar em São Francisco. E com isso, tem uma revolução, a vida dela, e tal. Bom, nesse filme, tem umas coisas assim, muito, mas muito bem feitas. Primeiro, como as memórias são constituídas, e aonde elas são armazenadas. Então, as memórias de curto prazo, as memórias de longo prazo, e de vez em quando, elas são limpas, né? Esse compartimento onde as memórias estão lá, elas são limpas, e essas memórias que não vão mais fazer parte, elas são jogadas no fosso das memórias que serão esquecidas, né? E ali, elas são deletadas assim para sempre. E é muito bacana, porque quando eles estão pagando as memórias, né? E chega assim, aula de piano, salvo parabéns e descarto o resto. Achei bárbaro isso. Então, tem os pensamentos, como é que ele chega, né? Como é que ele se processa. E tem o id, enfim. Então, todas as emoções, elas são importantes na nossa vida. E ele mostra muito bem aqui. É uma menina de 11 anos, né? Que vai crescer, lógico, e, enfim, vai ter o amadurecimento dela emocional, e como que essas, esses sentimentos, né? Essas emoções, ou as emoções, que tipo de sentimento provoca na vida das pessoas. Então, a mensagem do filme é, todas as emoções, todos os sentimentos, eles são importantes para a nossa Constituição. O ideal é que haja um equilíbrio de todos eles, e que a prevalência de um é sempre um transtorno. Bom, então, esse filme aqui é muito bacana, e eu aconselho você a assistir no áudio em português, porque eles adaptam as piadas. Então, é bem bacana, porque as piadas em inglês, elas são contextualizadas para aquela cultura, né? E o áudio em português, eles vão colocar as piadinhas dentro da nossa vivência. Então, eu acho isso uma coisa também bem bacana que eles fazem. As emoções, elas são muito solitárias, né? Quando elas são sentidas. Por quê? Elas são vivenciadas. Porque, imagina que um grupo aqui, todo mundo esteja muito feliz, mas cada um vai ser feliz de uma determinada intensidade, por um motivo, de acordo com as suas experiências, com as suas vivências, com, enfim, com a sua personalidade. E todas elas são importantes. Então, existem algumas pessoas que elas só querem ser felizes, né? Ah, eu só quero a felicidade, eu quero um dia ser feliz. Quando eu ouço uma pessoa dizer assim, ah, um dia eu quero ser feliz, eu já vou ficar desesperada, porque assim, essa pessoa nunca vai ser feliz na vida. Porque se ela espera um dia ser feliz, ela despreza toda a felicidade que acontece todos os dias na vida dela. porque a felicidade são pequenos milagres, né? No nosso dia a dia. Então, é um encontro, é um abraço, é um achar alguma coisa, é ouvir alguma coisa de muito legal. Então, não existe um estado pleno de felicidade. Isso é impossível, né? E mais constante é a tristeza. E a gente precisa, então, sobreviver, submergir dessa tristeza. Então, toda vez que a tristeza, ela acontece, o nosso organismo, ele tem um mecanismo de sobrevivência. Então, ele começa a pensar em possibilidades para sair daquele caos. Então, o momento da gente de tristeza é um momento de muita criação, de muita criatividade. Porque nós vamos tentar uma forma de nos livrar daquilo. E aí, eu tenho, assim, muito medo das pessoas que gostam muito da zona de conforto. Porque elas vão ficando ali na zona de conforto e elas não vivem, né? Elas não criam, elas não arriscam, elas não sobrevivem, para falar a verdade. Elas ficam ali, naquela vidinha, né? Sair da zona de conforto é uma coisa muito importante. Todas as crises, todas as crises da nossa vida, elas chegam para abrir os olhos e fazer com que a gente pense em possibilidades diferenciadas. Quando a gente começa a sentir desconforto em alguma situação, a gente já procura a saída para aquilo. E quando a gente está muito feliz, muito feliz, muito feliz, a gente só faz bobagem, né? Diz o Zeca Baleiro que a gente manda flor para o delegado, dá bom dia para o português da padaria, né? Então a gente fica naquele estado assim de topo, cego, né? Que a gente não consegue ver as possibilidades reais, né? E a gente acaba fazendo muita bobagem. Como também um estado de raiva, né? Assim, bem pontual, também faz com que a gente tenha algumas atitudes que a gente vai se arrepender depois. Então o equilíbrio é que a gente venha buscar, né? Que a gente venha buscar esse equilíbrio ao longo da nossa vida e também nos sentimentos, né? Sentir a tristeza é importante, sentir o luto é importante, vivenciar essas coisas são muito importantes para que a nossa vida signifique que a gente possa evoluir, que a gente possa amadurecer, que a gente possa crescer. Então não é negar o sentimento, né? É aproveitar o sentimento para fazer com que a gente seja uma pessoa melhor. Então como que esses sentimentos, como essas emoções, elas agem na nossa vida? Está aqui, ó, divertidamente. É uma forma muito bacana de você ver, muito inteligente, de ver como isso aqui acontece e comendo pipoca. Essa parte que eu mais gosto é de comer pipoca. Bom, então está aqui o filme da Pixar. Assista, tem alguns links, eu acho, que você encontra aqui na internet para assistir esse filme gratuitamente. Não sei. arrisque lá, encontre. E eu vou deixar um linkzinho aqui embaixo para você preencher se você quiser participar de um sorteio, de um porta pendrive. Então todo mundo que mandar esse linkzinho até o dia 10 de outubro, participa do sorteio. Tá bom? Combinado? Então, gente, muito obrigada. A minha dica é essa aqui. Eu espero que você goste. E se você assistiu, teve uma percepção diferente do filme, deixa seu comentário aqui que eu vou gostar de saber. Eu também compartilho com vocês o gosto pelo filme Nada Infantil. Esses filmes Nada Infantil feitos por essa indústria agora que está aí, né, presenteando a gente com outra forma de diversão. Então, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.